Olha só, Paulo, amanhã então a gente tem informação que o Tribunal de Contas vai decidir sobre o edital da Marina da Beira Mar Norte aqui na capital pra você uma avaliação, uma grande vitória aqui pra Florianópolis? Tomara, 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 tomara mesmo, indiscutivelmente uma grande vitória uma vitória do emprego, uma vitória do turismo, uma marca para a cidade que é uma ilha, que é uma ilha que merece um equipamento deste porte e já faz tempo que merece claro que existem trâmites e exigências a serem seguidas e é natural que ajustes estão sendo feitos e aprimorados para que o Parque Marina Beira Mar Norte se torne uma realidade está mais do que na hora de nossa cidade pensar grande e agir grande foi classificada como a melhor para se viver na América Latina são muitos os desafios que o empreendimento impõe e esses e esses desafios estão sendo sintonizados com as exigências necessárias para que se abra o processo de concessão estamos diante de uma obra que vai muito além do lazer e muito além daquela reverência a uma ilha como a de Santa Catarina será um marco, um marco importante que vai estimular certamente a criação de novos empreendimentos que completem as exigências de uma capital que vem vencendo etapas e uma delas é o aeroporto digno das suas necessidades reais necessidades reais de uma capital como Florianópolis a torcida é que a Marina não demore muito a bem da verdade já deveria estar entre nós há algum tempo só temos a ganhar porque todos direta ou indiretamente serão beneficiados porque é da cidade para a cidade